Ei, sapatos legais, onde comprou? No brechó? Acho que joguei fora, tipo, há uns quatro anos, quando ainda estavam na moda. Isso não te incomoda? Você não é definido pelo que os outros pensam de você. Mas por como você trata os outros. Eu já sei tudo o que você precisa saber sobre eles. Vamos lá. Vamos lá. O que foi isso? Ah, isso é só o R3. O quê? Os R3 são os três garotos mais ricos da escola. Eles praticamente comandam tudo, até o diretor os teme. Aquele cartão vermelho que ele recebeu significa que você está acabado. Foi marcado, então é melhor acabar logo com isso. O que ele fez? Quem sabe? Talvez ele tenha derrubado um deles, ou tirado uma nota melhor em uma prova do que um deles. Ou talvez nada. E eles estavam entediados. Veja aquele no meio. Aquele é o Benny. Ele é o mais rico da escola. Você quer dizer que o pai dele é o mais rico da escola? Batata, batata. O da esquerda é o Renton. O pai dele é um incorporador imobiliário. E o da direita é o Kyle, o pai dele. Chefão da máfia. Eles deixam pessoas assim na escola? Deixam. Garota, o auditório leva o nome do pai dele. Se tem dinheiro aqui, está com tudo. Literalmente. Agora você entendeu. Então, sem ofender, como você chegou aqui? Tenho uma bolsa de estudos. Legal. Bem-vinda à elite. Boa sorte. Você vai precisar. Dinheiro ou não, a maneira como tratam as pessoas está errada. Lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Alguém precisa agir agora. Não seja uma heroína novata. Bem, obviamente ninguém mais vai. Ei! Deixe ele ir. Você está me falando? Depende. Tem mais algum idiota aqui que gosta de implicar com garotos menores que eles? Algum? Sim. Sabe de uma coisa? Deixe-o ir. Você pode vencer hoje. E você é? Grace. Lembre-se, Grace. Um dia, você pode ganhar aquela etiqueta vermelha. E ninguém vai te ajudar. Ninguém. Sorte sua. Você é tão fofa. E sabe, me pegou de bom humor. Ei, o que está fazendo? Vamos lá, vamos lá. A gente alcança ela. Vamos lá. Todos os quatro quilos dela. Nossa, você acha? Que piada. Isso é ótimo. Garotinha durona, tão pobre, tem de trabalhar. Que piada. Essa é a sua sessão, mas posso pegar se quiser. Tanto faz. Eles são ricos. Que deixem boa gorjeta. Laca. Ah, o que posso trazer para vocês? Você vai a algum lugar sem uniforme? Isso facilita, já que não pode comprar roupas, né? Então, águas à mesa. Claro. Com limão. Pagamento. Aqui está. E pronto. Senhora, estamos prontos para você. O que? Grosseira. Sem gorjeta para você. Aproveite a dica. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Eu não vi você. O quê? Você voltou para me insultar mais? Não. Esqueci minhas chaves. Deixei na mesa. Com sua gorjeta. O que está ocorrendo? Temos uma surpresa para você. Amigão, você não precisava. Bem, achei que não podíamos deixar você ir para a sua nova escola chique com sapatos velhos. Então. Pai, como você pagou por isso? Tenho meus truques. Você conseguiu uma bolsa para aquela escola chique. Vamos comemorar. Eu sei, mas não posso aceitar. Devíamos usar o dinheiro para coisas mais importantes. Como? Vamos cuidar disso. Vamos lá. Tente. Eles são ótimos, pai. Obrigado. Ah, eu recebi hoje. Então, coloque isso no tratamento do Grayson. Eu recebi uma boa gorjeta no trabalho. Sem paus. Uau. Que cliente incrível. Ok, galera. Isso é suficiente. É, ele é algo. Sua irmã vai te trazer água. Respira fundo. Deixa eu te ajudar. Ok. Agora. Ok. Ai. Ok. É hora de te ensinar uma lição. Acha que deixaríamos um lixo como você nos desrespeitar? O que está fazendo? Sim, nada demais. Apenas arejando seus sapatos. Chamando o sapateiro? Qual é o problema? Isso não bastou? Que tal um novo corte? Não. 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 É. Não. 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 Essa não é a imagem que espero de alguém que quer dirigir minha empresa. Talvez eu deva contratá-la. Na minha opinião, ela é a única na sala que impõe respeito. Mas, senhor... Não quero ouvir. Assim, não permitiria que você assumisse um quiosque no shopping após se formar. Se deseja fazer parte do legado familiar, corrija isso e traga de volta o respeito ao nosso nome. Agora. Com licença. Benny quer falar com você. É. Bom pra ele. Desculpe, mas insistimos. Preciso que você me ajude. Com certeza. O quê? Quero que você seja minha namorada. Ah, sim. E aí? Sou prisioneira até concordar? Olha, meu pai não gostou de como eu parecia fraco naquele vídeo. E eu preciso garantir que vou consertar as coisas. Certo? Então eu pensei. Que melhor forma de consertar do que ter a garota que me desafiou como minha pet, fazendo o que eu quiser. Por que acha que faria isso? Bem, se você fingir ser minha namorada, te pago 10 mil dólares. Tudo bem. 15 mil dólares. Pense no seu irmão. Coitado do Grayson. Internado no hospital. Ah, eu sei. Quem pagará a conta? Certamente não será seu salário na lanchonete. Certo. 25 mil e 5 mil adiantados. Vai. Uau. Foi mais fácil do que eu esperava. Você é um encontro barato. Mas antes de começarmos, preciso fazer algumas mudanças, hein? Isso. Como o quê? Precisamos mudar seu look. Definitivamente precisamos mudar esse cabelo. E a maquiagem. Só isso. Seu visual de boneca de pano precisa sumir. Namorada de bilionário deve estar à altura. Estamos falando de roupas novas, sapatos e mais. Depois que eu terminar contigo. Você será o foco. E eu quero que você seja meu pai. O tempo todo. O que está lendo? O que está lendo? Gosta de poesia? O que? O que? Oi. Aí está ela. Como foi a escola, Emma? Espera. E a prova de ciências? Bem, tirei um A. Sua dica funciona. Lembrei de todos os elementos. Eu te disse que sempre funciona. Tá bom. Te vejo logo. Sim. Você não para de me surpreender, né? O que posso dizer? Tenho camadas. Sabe, falando em surpresas, onde você aprendeu a lutar assim? Meu irmão Grayson tem muitos problemas de saúde e foi muito intimidado quando crescíamos. Eu não gostava disso. Então, fiz aulas e conquistei dois cinturões pretos. Sabe? Dois. Ok. Bem, acho que nunca é demais, né? Sei que você não vai acreditar. Mas, na verdade, estou feliz que estamos fazendo isso. Você é incrível. Posso te fazer uma pergunta? Por que você não age assim na escola e para com essa coisa de durão e cartão vermelho? Qual é o sentido disso tudo? É só isso. Algo que devo fazer. Por quê? Desde criança, meu sonho era assumir a empresa do meu pai quando crescesse. Mas ele é um desafio difícil de superar. Tudo o que meu pai me ensinou era ser um homem e um líder. Ele sempre dizia que se eu quisesse liderar a empresa um dia, precisava conquistar o respeito das pessoas. Então, comecei essa história do cartão vermelho exatamente por isso. Fazer as pessoas me respeitarem. Eu percebi que se mostrar ao meu pai que posso liderar uma escola com firmeza, também posso gerenciar empresas bilionárias. Entende? E isso vale machucar pessoas? Ah, ei, vou dar uma festa neste fim de semana. Venha! Ah, é, não sei se vou poder. Provavelmente. Sabe, eu vou estar. Que horas você vai me buscar? Claro! Eu estava pensando se você poderia vir com seu carro novo. O quê? Não posso deixar minha namorada andando com um carro velho e acabado. Certo? Isso é loucura. Sim. Ei. O que está rolando entre você e o Benny? Vocês estão juntos? Ah, sim, acho que sim. Então você bateu nos amigos dele, humilhou ele e agora é a namorada dele? Como isso funciona? A gente começou a conversar e... Rolou química, sacou? Ah, desculpa, Hallie. Eu tenho que ir. Te vejo mais tarde, tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que foi? O que é tudo isso? Você está me humilhando de novo? Não. Não é o que parece, tá? Eu só estava dando uma carona pra ele. O Corey e eu somos apenas amigos. Não mais, está bem? Você nunca mais o verá novamente. Você me entende? Certo. Quero que você diga a todos aqui que o Corey não é ninguém, certo? E que você só o levou porque ele é pobre e tal. E que você sentiu pena dele. Agora, pra todos ouvirem. Se você não fizer isso, vão pensar que minha namorada não é leal a mim. Como isso me afeta? O que pensarão? Benny, você não é definido pelo que os outros pensam de você, mas sim por como trata os outros. Tudo bem. Você não receberá seu dinheiro até dizer isso. E terei que pedir o Porsche de volta. Você pode ficar com seu dinheiro. E seu carro. Ai? Enni? Estou aqui. Pode contar comigo se precisar de uma amiga. Obrigada por isso, Hali. Claro. Sempre estarei aqui para você. Se precisar. Espere. O que está fazendo? Você e Grace são amigas. Não, não somos. Ela é só uma vagabunda e todos precisam saber disso. Quem você acha que enviou a foto para todos? Mudei meu visual para chamar sua atenção. Gosta mais do meu cabelo ou da minha maquiagem? Benny? Ei. 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 Por que você está aqui? Alguém precisava ensinar uma lição a Grace por te humilhar, então? Pensei em fazer isso por você. O que fez? Cadê a Grace? Ei, não se preocupe com ela. Não, não. O que está fazendo? Sabe, dói muito você preferir outra garota em vez de mim. Mesmo eu me esforçando para ser perfeita para você. Desculpe por não ter escolhido você. Aleluia! Mas o que importa o que eu penso de você? Como a Grace me ensinou. Certo? Você não é definido pelo que os outros pensam de você. Mas por como você trata os outros. Vamos, Hallie. É assim que você quer ser definida? Destruindo sua amiga? Por favor. Por favor, Hallie. Onde ela está? Me diga. Tudo bem. Acho que é hora de terminar o corte. Não. Benny, o que você está fazendo? Ele amoleceu. Acho que essa garota mexe com a cabeça dele. Sabe, a boa notícia é que não me importo mais com o que pensam. Eu não vou permitir que machuquem a Grace, entendido? Ela é diferente de nós. Ela é boa. Isso aqui. Acabou. Não é assim que quero ser lembrado. Se tem problema, resolvam. Outra é o que passar por mim. Passar por você, é? Mal posso esperar. Tudo bem. Ei. Sinto muito pelo que fizeram com você. Mas já passou, tá? Tudo bem. Bem, interessante. Não é como quero ser conhecido. Se tem problema, paciência. Desculpe se eu amoleci. Pai, não quero te decepcionar. Decepcionar? Que nada. É a primeira vez que te vejo como líder. Pensei que queria que eu fosse forte. É por isso que bater em alguém mais fraco que você não te faz forte, filho. Suas ações revelam quem você é. E aqui, vejo alguém defendendo o que é certo. Mesmo contra amigos. Você tentou orientá-los para o caminho certo. É isso que busco. Alguém para liderar minha empresa no futuro. E o que fez hoje? Merece meu respeito. Honrou o nome da família. Estou orgulhoso de você, filho. O que é isso? É uma nova cadeira de rodas para o Grayson. Não é o desejado. Desculpe. Acho que houve um engano. Eu não posso pagar por isso. Está tudo resolvido. Na verdade, a conta inteira foi paga por doação da Fundação Long. Grace, você não vai acreditar. Recebi uma oferta de emprego. Supervisor na Long Manufacturing and Tile. Long Tile? Sim. Vou me pagar o dobro do que eu ganhava na antiga fábrica. Traga aqui. Venha. Oh. Ah. 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 Obrigado por ajudar meu irmão e meu pai. Eu devo agradecer por me ajudar a ver meu erro. Acha que podemos tentar de novo? De verdade? Agora? Acha que podemos tentar de novo? Acha que podemos tentar de novo? Acha que podemos tentar de novo? Acha que podemos tentar de novo?